I can see how old was, so weakly, as the wrinkles of the old. My name is Rodrigo and this is the channel Vloggeros Brasil. There will be a lot of new and old people like me. I'm old and new at the age of YouTube. All the people here already have a channel. And I wanted to make a channel with one of the best ones that I found. I'm not the owner, I'm the administrator. My idea was mine and I just wanted to introduce myself. I'm Rodrigo and I'm new, I'm new here. And this channel is new, you can see. So I would like you to subscribe and click here. I have 33 years old. I don't want to tell my age. I think I didn't need to tell. Every day there will be someone. Every day one will post something. So in the first two weeks it will be a bit confusing. Because we are choosing the people who will participate here. So I will post and you will say yes, I like this. I don't like this. I'm out of here. 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 So I wanted to talk a little bit about my person. I wanted to talk a little bit about my person. My name is Rodrigo. And I've already told this about ten times. Once, not times. Because the Portuguese here in this channel will be very good. And I usually use this one when I do posts. Because I don't want to appear my careca. But anyway, this was also a thing I didn't need to tell. And I'm now... In fact, I have several channels. I have a vlogger here. You can do propaganda. The others... The of yesterday or the of today. I have a vlogger. I have one that I do Big Brother. I mean, it's not Big Brother. It's Big Vlogger. And I use it to film and I put something there. For you to see my life. It's been for a year. And for this year. And this is going to be running. But I want to talk about this channel. That is a channel that you can choose the topic. And you can do it. You can do it. You can do it. For the vloggers that will be here. There will be men and men. And men. And I... It's bad. It's a bit nervous. When the channel is new. And it's really nice. Eu não quero me estender muito Mas o meu nome é Rodrigo Eu já falei E eu vou estar aqui falando algumas coisas Pra vocês E o que necessariamente eu não sei Mas eu queria dizer aqui Meu nome é Rodrigo Uma das coisas que eu quero deixar bem claro Desde o início no canal É que eu gosto muito de Coca-Cola E de mostarda E não tinha necessidade de eu falar isso Mas eu acho que de repente É bom você saber Porque esse vídeo é pra Pra cada um falar de si próprio Então eu gosto de mostrar de Coca-Cola E outra mania que eu tenho muito Grave e aguçada É que Eu filmo qualquer coisa E não necessariamente Eu gosto de viver Eu vivo com a câmera Então eu vejo alguma coisa e eu filmo E eu hoje estou com a barba feita Mas normalmente eu não estou com a barba feita Eu estou sempre barbudo Vocês podem ver pelo meu outro vídeo Meu outro canal Que é o vlogueiro Ou pelo Big Vlogger Brasil Eu vou botar os links aqui embaixo E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês Pra escolher o pessoal Os vlogueiros que vão ficar aqui nesse canal E botando sim gostei Não, não gostei Mãozinha pra cima Mãozinha pra baixo E daí a gente vai escolher Vão ser sete Sete Um pra cada dia Inclusive vai ter um só pra domingo Um só pra segunda Então a gente ainda vai fazer uma reunião Mas eu queria ser o primeiro a fazer o vídeo E era isso aí Mas se vocês gostaram da ideia Ou querem participar Vocês podem enviar o vídeo Ainda está a tempo Envia o vídeo pra Quer dizer Não envia o primeiro Me adiciona ali no MSN Ou vai no meu canal Ou coloca aqui embaixo o nome Que vocês Dando que quer participar Que eu vou receber Vou pedir pra vocês fazerem um vídeo Vou visitar o canal de vocês E acabou a bateria